E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível? E hoje a ideia, galera, era tentar treinar para este ginásio aqui. Mas aí eu lembrei que eu tinha que treinar lá para Pokémon Firehead, porque hoje não tem episódio de Firehead, que eu tô treinando ainda, então, uma confusão do cacete. Então não deu pra treinar nada e vamos enfrentar, galera, o ginásio hoje na vida louquês. Mas é isso. Resumidamente falando, vamos enfrentar o ginásio hoje, galera, na vida louquês. Eu vou colocar o José Valdo na frente, que eu vou treinar o José Valdo. Parece uma opção péssima, né? Treiná-lo aqui, mas é isso que vamos tentar fazer. Por que parece uma opção péssima? Porque, galera, não queremos, né? Apenas treinar aqui. Precisamos de cacete de força bruta. Mas eu não posso forçar meu Pokémon de fogo aqui, né? Galera, pra enfrentar o ginásio aquático. Daqui a pouco eu mantei mais nível no momento. Então treinar é a única solução. Vamos enfrentar essa menininha que tá aqui. Chega aí, bela querida. Vamos lá, enfrentar o Mr. Mine dela. Mr. Mine? É teu, é? Isso não é muito bom pra mim, não. Chega a ser ruim também, né? Mas cria outro bagulho. O Sparkzinho aqui. Vamos ganhar mais um pouquinho de experiência, então. Tô com o look aí, galera. Então não vai ter Mega Evolução, não, porque eu tô treinando aqui. É triste isso, um pouco, né? Eu acho, eu acho particularmente triste. Vamos passar pra cá e cair aqui. Cai, cai, cai. Beleza. Vamos lá. Batalha em dupla, querida? Não, gente. Não, batalha em dupla, não. Batalha em dupla, não, gente boa. Talvez eu precise da batalha em dupla. Entretanto, vamos lá de... Descarregar em todo mundo? Vamos lá de Spark no peixinho. Vamos lá de Frenzy... Frenzy, 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 Leaf Blade aqui. Na pedra. Uma coisa. Ok. Beleza. Foi bom, foi bom, foi bom. Derrotamos ali os dois. Que é isso? A habilidade do bicho. Derrotamos ali, entretanto. De uma forma ou de outra. Vamos lá ver uma Lomomola e quem? Um Córsula. A mesma coisa aqui, né? Quer dizer, não são a mesma coisa que são um Pokémon diferente, né? E um pouco mais forte também. Mas a mesma coisa me refiro ao... Os Alvos. Acho que o Córsula só conseguiu vencer em uma só, né? Porque eu sou quatro vezes aqui mais forte. E o fato. Derrotamos ele ali. Cef e Guard, galera. Um pouco tarde com o Cef e Guard. A gente vence ele aqui rápido. Beleza. Até com o Sol com o Geozebobre deu o suficiente de dano. Maravilha. Vamos lá. Não tem como subir aqui direto, né? Talvez você usar uma bicicleta, né? Eu acho que não. Mas eu vou testar assim mesmo. Com desencargo de consciência. Vamos dizer que eu sou uma pessoa vida louca. Vamos lá. É muito vida louca isso mesmo, né? Não diguei. Muito demais. Demais. Não consigo usar aqui dentro. Não consigo usar aqui dentro. É o que eu selecionei agora que é a bicicleta. Caso eu queira usar rapidamente. Porque eu nunca faço isso. Mas tudo bem. Pra quem sabe um dia. Porque no meu... Não sei qual botão do emulador aqui que eu tenho. Que eu uso ele. Uma bicicleta. Rapidamente. Restrei ela. Mas enfim. Vamos voltar aqui rapidinho no centro Pokémon. Podia voltar boando, né? Acho que seria o correto. É um pouco preguiçoso. Mas é estiloso. Pode voltar aqui. Seria mais legal. Aqui não dá. Não tem que ir realmente nadando. Mas no outro lado seria interessante. Deixa eu ver se eu sei como é que faz isso aqui ainda. Essa aqui é a parte fácil ainda. A parte difícil é a parte que está por vir. Vamos lá. Cair pra cá. Enfrentar esse povo tudo que está aqui embaixo. Eu acho. Legal. Para quem galera está com dúvidas ainda? Acho que ninguém está com essas dúvidas. Mas vamos fazer isso de propósito, né? Não é algo que eu estou caindo aqui. Porque eu estou errando. Não desta vez. Seria completamente provável errar. Mas não faz sentido aqui. Porque eu ganhei a experiência. Aliás, isso é uma dica. Não tanto quanto óbvia, né? Mas que algumas pessoas ainda tem. Eu acho que muitas pessoas tem um enigma assim de pensar. Não em jogos como a Hacking Room, obviamente. Porque a Hacking Room tem um nível extremamente dificultado. Na maioria das vezes. De toda forma, no jogo normal, né? Tem algumas pessoas que ainda falam algumas dúvidas. Tipo, eu não liguei. Eu não sei se você está treinando e tal. A maior parte do treinamento que você tem. É de fato treinando contra todo mundo que aparecer, né? Não pulando ninguém. Porque o jogo dá algumas opções de você pular a vários treinadores. E num speedrun da vida é bom, né? Talvez de pulá-los. Entretanto. Para a nossa meta aqui. Galera que ganhar treinamento. Pular é bem ruim. Então temos que evitar ao máximo ficar pulando todo mundo. Vamos descarregar o Parasect aqui. Muito embora seja um péssimo golpe. Mas conseguiu uma paralisia. Se bem que ele pode me assentar algum efeito também. Vou tentar, galera. Forçar aqui um pouco a continuidade. Muito embora eu possa estar correndo. Um risco meio severo. De fato, estou correndo um risco um pouco severo agora. Mas não o suficiente para me preocupar ainda. Eu acho. Porque ainda tem um turno de recarregamento ali dele. E agora? Acho que o Chandr. Eu vou forçar aqui uma força bruta. Talvez seja o suficiente. Era de se imaginar. Ainda bem que deu nisso. Ainda bem que ele sumou um paralisinho ali. Leve-se tem um aqui para a gente. Boa, Josevaldo. Forcei bastante essa vitória, né, galera? Forcei um absurdo. Forcei demais. Mas deu certo dessa vez. Então está valendo. Todo treinamento é bem-vindo. Deita aí, Kingler. Meu garoto. Dei um crown down agora. Mais um discharge aqui. Descarregando de todo mundo. E vamos deitá-lo ali devidamente. Preciso usar um item aqui? Acho que precisar ou não precisa. Mas eu acho que eu vou utilizar mesmo assim. Não tem por que economizar muito aqui. Ultraball não, não diga. Ultraball não é um item. Que você pode utilizar. Que você deve, na verdade, utilizar. Hyperpuxo aqui no Josevaldo. Essa batalha vai ser complicada. A galera contra esse leveiro de ginásio. Será que eu estou capacidade de vencer ele de toda forma? Ou não? Mas vai ser impossível. Descarregar aqui não tem funcionamento, né? Meu fato. E eu não tenho outro golpe, né? Vamos então dividir a experiência aqui. Que é o melhor que tem para hoje. Não vou acertar nada. Vou dar um Leaf Blade qualquer na cara de qualquer um. Bounce. Tudo bem. Ai, péssimo. Leaf Blade nele. Deita aí. Divido a experiência. Qual pokémon agora? O quê? Não vi. Mas tudo bem. Vamos jogar o Josevaldo lá. Entra aí, Josevaldo. Eu quero usar ele aqui um pouco mais. Tudo bem. Essa batalha é boa. Descarregar na cara do peixe bizarro. Deita aí, peixe bizarro. Mais uma vitória aqui para a gente. Derrotamos a menininha rica. Deixa eu falar com esta outra aqui. Vamos ficar faltando duas. Ficaram faltando duas aqui. Para terminarmos o ginásio. E só sobrar o próprio líder aqui. Mais uma descarga na cara de outro peixe. Mais um peixezinho assado aqui. Galera, bem delícia. Lumineon agora na sequência. Vamos lá enfrentar o Lumineon aqui. Deita aí, peixe voador. Tu também. Maravilha. Mais uma vitória muito de boa. Leva o setor de dois aqui para o time. Boa time. Deu sequência forte, querido. A gente tem feito uma alhação. Deixa eu passar para cá. Enfrentar a penúltima menininha antes da última. Na verdade, é a penúltima. Não é a penúltima antes da última. É a penúltima ponto. É isso. Vou forçar de novo. Para a galera aqui. É menos força só do que da última vez, inclusive, agora. Aqui. Derrotamos aqui. Pokémon lixo. Não combina muito com o visual da menina, né? Menina toda organizadazinha aqui. Tanto quanto perua. Usando Pokémon que é literalmente, galera. Um saco de lixo. Não é exatamente um saco, mas um monte de lixo. Uma parte de esgoto numa menininha ali toda frufruzenta. Curioso, né? Curioso sua escolha, querida, de Pokémons. Achei peculiar. Usou um item aqui. Nossa, tudo bem. A gente dá o nosso jeito. Foi um Spark, inclusive, galera. Que foi com danozinho especial ali de brinde. Muito bom. Muito bom. Derrotamos aqui a menininha. E vamos agora, galera, voltar ao centro Pokémon. Vamos lá. Temos preparado para uma batalha, galera. Que pode ser sinônimo de derrota. Vamos lá. Ok, não é aqui que eu vou voar. Não é aqui. Vamos voar. Ei! Voo preguiçoso. Maravilha, galera. Maravilha. Não tem porquê, galera. Isso aqui não é preguiço. Isso aqui é você ir com estilo. Não é isso? Tem uma diferença grande aqui. Aqui eu não perco nada. Isso eu ganho, né? Ganho um pouquinho de tempo. E ganho estilo. Então, aqui não tem que reclamar. Vamos salvar o jogo aqui, galera. Tentar enfrentar esse líder de ginásio. Então, que eu estou quase 100% convicto de... Não. Não estou quase 100% é demais. Mas eu estou bem preocupado de que eu não vou conseguir fazer isso. Mas vamos tentar. Porque 100% convicto, galera, de que eu ia perder é demais também, né? Não vamos exagerar isso. Tivei e errei aqui. Agora eu errei mesmo. Agora eu errei mesmo. Vamos passar para cá. Andei uma para frente que não deveria. Ok. Ih, rapaz. Agora estou errando de prima aqui de novo. Vamos voltar tudo. Bonitinho aqui. Aí. Aí. Meu boneco bugou agora. Ah, desbugou rápido. Gosto quando é assim. É uma parte difícil. Aqui tem que ser muito fácil. Eu errei porque eu estou de sacanagem, né? Porque eu sou muito louco. Deixa eu ver. Vamos ver se é isso. Vou pensar aqui. Tentei me lembrar o que eu fiz a última vez. Mas a última vez faz tempo demais. Mas eu estou do quanto linear também, para ser sincero, né? Na verdade é assim. Não é realmente complexo de fato. Vamos lá. Chega aí, carinha. Ok. Vamos lá. Vai para dentro. Último líder de ginásio, galera. Level 70, Luv Disque. O começo. O começo fácil. Porque eu tentei de Chandra, galera. No começo. Essa é muito exagerada. Mas tudo bem. Tá bom que eu vou conseguir um hit KO aqui para me dar confiança. Não. Ok. Não consegui, galera. Um hit KO para me dar confiança. Nem contra o Luv Disque. É, rapaz. Aquela sensação, galera, de que não vai dar certo. Acaba de ganhar um upgrade. Ok. Que o Chandra contra o Luv Disque, galera, que o primeiro pokémon dele deveria dar certo. Segundo meus planos aqui. Mas ao não dar certo, me coloca numa situação complicada. Vamos lá. Olha. Que bonito, galera. É um Shiny. Frenzy Plant na cara do Shiny. Que eu vou tentar matar em uma só. Isso não é bom? Para mim. Eu vou tentar matar em uma só assim mesmo. Vamos ver se eu consigo. Consegui. 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 Crown Down. Eu vou colocar o Josevaldo ali de volta. Tentando treinar a galera ainda do Josevaldo aqui no ginásio. O que talvez seja uma decisão bem errada, mas... Vamos lá, então. No meio que é preocupado, mas não tanto assim, né? No meio que é preocupado, mas não tanto assim, né? Não tá tão desesperado assim, né? Você tá tentando treinar ainda? Uma contra o ginásio. Seu desespero tem um certo nível. Tem um certo nível, galera. Tem um certo nível. Tô tentando ainda. Porque o último pokémon dele é que vai destemperar. Por enquanto... Não vou dizer que tá por enquanto tá ok. Mas tá ok, né? Kingdry. Agora já desokizou tudo. Porque agora temos um pokémon. Agora aqui eu não tenho jantagem. E agora? Não é como se tivesse outras opções também, né? Talvez o Norberto aqui com o Frenzy Plante... Tentar, né? Tentar. Vamos lá. Frenzy Plante na cara... Eita, Cilda. Bom, Frenzy Plante vai entrar. Ih, não entrou. E agora? E agora, José? Vamos pensar aqui um pouco. Não vai adiantar, né? Eu só vou cober tempo aqui com isso. Acho que tem que deixar o Norberto morrer. E... É isso, né? É isso. Podia trocar também. Não sei se valia muito a pena. Vamos jogar o José Valdo aqui. O Ice Beam contra ele não vai ser tão bom. Ó, José Valdo. É sério mesmo isso? Essa batalha aqui é bem importante, José Valdo. Caraca, maluco. Tu é escroto demais. Ok, bom. Paralise ajudou um pouco. Vamos lá de descarga aqui nele. Precisa acertar o outro Chander, eu acho. Vamos acertar o outro Chander. Aí, José Valdo. Bom. Ah, não. É sério mesmo isso, José Valdo? Caraca, tu ter matado ele, José Valdo. Ui, caraca. Bascou tudo. Meu incidiação do Chander tá bem ruim. Eu acho que eu devia ter matado ele no último turno, galera. Caraca, tu errou de novo, José Valdo. Tu tá muito mesmo, maluco. Hiper function aqui. A José Valdo perdeu umas oportunidades, galera. Que... Vou confessar a vocês que... A José Valdo, seu filho é da mãe! É sério mesmo isso, José Valdo? Ok. Tudo bem. Quando eu falo tudo bem, galera, é só a forma de eu tentar me tranquilizar, eu acho. Porque nesse caso aqui não está tudo bem. Não está. Tá muito escroto. Essa é a verdade. A verdade é que está muito escroto para mim. O jogo me escrotizou muito isso aqui. Com essa sequência de... Esse é golpe para acertar, galera. Na grande maioria das vezes. Na grande maioria também não é o caso. Mas na considerável maioria das vezes, não é. Mas não. Aqui ele errou foi tudo. Ok. Vamos jogar... Godofrey... Quem é que pode matar aqui? Talvez eu tenha chance de matar. Eu vou reviver o José Valdo, mas eu também tenho chance de matar aqui. Deixar o José Valdo 5%. Ele vai, galera, entrar. Com a caceta do Tchander. Ele vai acertar. Porque ele já errou tanto que uma hora ele tem que acertar. Eu acho que eu estou negativo aqui. Se não me engano, eu errei mais o que eu acertei. Ou então está metade e metade. No máximo. Ok. A Genoa... A Genoa tem bastante, né? Agora... Famosa, conhecida... Força Bruta. Ok. E acertou um bom aqui, hein? Crosshop na... Ah, sério mesmo? Mas é, sério que não matou mesmo? Ok. Quando fica perto agora de ele morrer, ele dá uma roubadinha. Estou sentindo isso. Eu estou amenocidando quando está perto de morrer. Ele dá uma segurada. Ele segura aqui. Só essa é a única explicação. Ele deveria ter morrido. Pelas minhas contas aqui... Já deveria ter falecido. Bom, vai falecer agora, galera. O Agenor. E o José Valdo vai entrar. Acho que ele mata aqui tranquilamente. Mesmo sem o Chander. Vamos lá descarregar. Ok. Finalmente. Finalmente, né? Tive que deixar a sorte de lado. Porque ela não estava me ajudando nem um pouco. Mas eu acho que agora é o momento. Se bem que ele vai virar dragão, mas o Cacilda, né? Maldito seja. Mas tudo bem, galera. O Chander ainda é bom aqui. O Chander ainda é... Oh, José... Foda-se o filho da mãe. Como é que ele está fazendo isso, você maluco? Ok. Eu não sei nem, galera, o que dizer. Não sei nem o que dizer a respeito disso. Não sei. Eu não sei. Caraca, que crante violento, maluco. Que crante nervoso do Cacilda. É muito nervoso esse crante, maluco. Olha isso. Ele me morde com uma... Uma força aqui que impressiona. Vou reliver o resto do pessoal aqui, galera. Bom, esse jornal tem que forçar um pouco a barra. Porque, como eu falei para vocês, não estou em tempo de treinamento, né? Então, é isso que estamos tentando fazer aqui. Forçar a barra mesmo. Reviver o Laurence também. Reviver todo mundo. Como o meu dinheiro está meio que infinito, a gente pode se dar mais ou menos ao luxo de fazer isso. Vamos jogar o agendor, porque se ele for a galera de mordida de novo aqui, a gente consegue uma boa segurada dele. Se bem que eu acho que não. Ele vai entrar de golpe aquático mesmo. Vamos lá. Hyper Potion, mais uma vez aqui. Com o nosso querido José Valdo, que hoje não está no bom dia, mas a gente vai... Uma hora ele acerta, galera. Vai ter que acertar. É uma coisa estatística. Uma hora tem que dar. Uma hora ele não tem como errar mais. Não é assim que funciona. Infelizmente é estatística, mas... Em algum momento ele tem que acertar. Isso é um fato. Xander Fang. Vamos lá. Ok. Mais um pouquinho de dano aqui. Poderia investir muito tempo, galera, com a sobrevivência dele, né? Poderia, poderia. Talvez seja útil fazer isso. Deixar ele, galera, pronto para ser morto pelo Xander. Não vai chegar tanto, né? Vou tentar um Crow Shop aqui. Bom, tudo bem, né? O José Valdo só vai bater uma, né? Depois ele não consegue bater mais. Depois ele prepara... Ah, sério mesmo? Caraca, acabou o meu bagulho, galera. Ok. Vamos lá de Wild Charge, galera, aqui. Ok. Tudo bem. Fica vivo aí, José Valdo, por favor. Aí, José Valdo. Por favor, mata ele, José Valdo. Ah! Aê! Que bonito! Que alegria, galera! Que beleza! O que aprendemos hoje, galera? Vamos confiar no Xander nenhum pouco, porque... Ele nos cagou bonito! Não sei, galera. O Xander já me complicou algumas outras vezes. Então, não sei se foi a pior vez. Mas é uma série candidata. É uma série candidata. Isso eu não tenho dúvida. Nenhuma vez que o Xander mais cagou na minha cabeça. Porque foi... Foi... Foi tenso um pouco. Foi tenso um pouco. Porque eu... Eu precisei dele várias vezes. Quer dizer... Eu tentei utilizá-lo várias vezes, né? E ele... Eu queria ver quanto foi, galera. Dos Xander que eu dei aqui nessa batalha. Contra esse Bleeder do Ginásio. Qual foi o índice de acerto que eu tive. Porque, lembrando... Vamos ver aqui, com certeza até... Vamos ver direitinho. Quanto é o Xander de acerto do Xander? 70% de 100%. 70% né? E quantas eu acertei? De fato. Com certeza eu fui bem abaixo disso. Não sei quanto... Não sei se a minha... Meu incômodo, né galera. Minha frustração. Tá dizendo que foi muito pior do que foi. Quando veio com metade-metade. Eu acertei mais do que... Não. Acertei mais do que eu errei. Eu acho que não. Não, 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 não. Contra esse Líder aqui, não. Contra esse Guiarados aqui no final também, muito menos. Mas tudo bem, Enfermeira Joy. Foi isso. Então conseguimos aqui uma Brilhante. Vitória, não sei se muito brilhante não, mas uma esforçada. Vitória contra o último. É o último ginásio mesmo. Vamos conferir isso aqui. Contra o último ginásio, galera, de Pokémon Hyper Emerald. Agora começa o nosso sofrimento de fato, porque estamos a caminho agora do fim, né? A caminho da Liga para a partir de agora. O que significa que teremos que colocar todos os nossos Pokémons no nível 100 e pegar mais um Pokémon. Tem toda essa consideração aí, toda essa dificuldade de pegar um Pokémon extra, colocar todo mundo no nível 100 para enfrentar a Elite 4. Porque sem a Elite 4 tem nível 100, vou ter que colocar todo mundo no nível 100 para acompanhar essa Elite 4 aí. Como vocês podem ver, eu tenho um longo caminho entre meus Pokémons e o nível 100. Pelo menos eu tenho o Loki X em todos eles, né? O que me ajuda mais ou menos, mais ou menos. Mas por hoje é só. Obrigado a todos pela companhia e mais esse vídeo. Que eu deixe aquele gostei aqui embaixo, eu agradeço. Se você puder compartilhar o vídeo com os amigos, vai ver na descrição das redes sociais. Se inscreva no canal para receber mais vídeos, clique na sininho para receber notificações. Um grande abraço a todos. E agora sim, galera. Fui! Na conexão, né? De Detentor das 8 Insígnias, galera, deste continente. De Detentor das 8 Insígnias.